Graças a Deus, minha vida mudou Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim Graças a Deus, minha vida mudou Quem me viu, quem me vê, a tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim La, 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 la Obrigado.